Olá, meu nome é Shaky Terson, Star Xamã, Xamã das Estrelas, e estou aqui para vos falar de um oráculo muito especial. Um oráculo que eu estou a desenvolver com provérbios xamânicos e outros dizeres relativos à filosofia de vida que é preconizada pelo xamanismo das estrelas. O xamanismo das estrelas é uma filosofia de vida que tenta juntar a sabedoria dos anciãos, tenta juntar a experiência e a sabedoria dos povos nativos com as novas descobertas, as novas sabedorias da ciência, da mente e da própria espiritualidade. Daí que é bastante importante recuperarmos a sabedoria dos antigos e compará-lo-a. E também acrescentarmos-me a essa nova sabedoria da ciência e da espiritualidade contemporânea. Para facilitar um bocadinho esse trabalho, eu uso, vou começar a usar nas minhas rodas xamânicas, nos meus concertos e performantes de tambor cerimonial, vou começar a usar um oráculo, que é o oráculo shaketia de provérbios xamânicos. É um oráculo que também pode ser adquirido ou carta por carta, e nesse caso, estando nas rodas, estando nos eventos, estando nas performances, poderão adquirir a vossa carta, tirar o vosso oráculo, saber qual o conselho do dia, ou então também pode ser adquirido na totalidade do seu conjunto. Neste momento ainda estamos a fazê-lo de uma forma um pouco artesanal, imprimindo-o em papel com gramagem superior, mas a nossa ideia a médio prazo é de facto publicá-lo em termos de formato oficial, em termos de mandar-o fazer uma tipografia. Mas para já vamos trabalhando com estas cartas, e vamos tirar a carta de hoje, para eu a explicar, de facto, será melhor não seguir uma pré-determinada sequência, veremos o que é que o oráculo quer que saia hoje. Como sempre, uma pequena concentração, enquanto nos concentramos, baralhamos o oráculo, como bem baralhar, mudando faces com capas, mudando também a posição das cartas, para que depois, quando sentirmos que é o momento, possamos, de facto, pegar o baralho e ver qual é a primeira carta que nos surge de face voltada para nós, ou seja, com a mensagem voltada para nós. Então, eu viro a carta assim, e é logo a primeira, e vem uma mensagem, e vem, de facto, na vertical, ou seja, vem à direita, o que significa que será uma mais-valia, uma vantagem, relativamente à questão que pode ser colocada, se estivesse ao contrário. Seria um desafio a vencer, uma oportunidade de conhecer um desafio, e torná-lo a nosso favor. Portanto, e a carta 2, a carta sobre a qual vou conversar, é uma carta bastante interessante, é um provérbio xeroqui, que diz, dentro de mim existem duas lobos, o lobo do ódio e o lobo do amor. Ambos disputam o poder sobre mim. E quando me pergunta qual o lobo é vencedor, eu respondo o que eu alimento. Este é um provérbio poderoso, é um provérbio que eu utilizo muito nas minhas rodas. Aliás, todos os provérbios, todos os dizeres que são utilizados neste oráculo xamânico, são frases que eu utilizo, preconizo, subscrevo, partilho nas rodas e nos eventos, por isso é que estou neste baralho, e serve também um bocadinho para enviar uma mensagem. Muitas vezes nós vemos estas novas filosofias, vemos estas novas dinâmicas espirituais, estas coisas de termo eis, estas coisas modernas que a internet nos traz, alguns dizeres de figuras públicas, sejam elas religiosas ou não, e nós julgamos-las que são ditas ou pensadas pela primeira vez. A verdade é que nada é pensado, nada é dito pela primeira vez. Já houve civilizações muito grandes no planeta Terra, algumas delas extintas, houve quatro eras de grande extinção no planeta Terra, todas elas extinguiram civilizações que atingiram o seu pináculo, que atingiram o seu apogeu, provavelmente superior até à atual civilização humana, e portanto, mas mesmo nos tempos atuais, antes da próxima extinção, que irá mais tarde ou mais tarde acontecer, já existiram civilizações no passado que tiveram sabedorias fantásticas, sabedorias que foram esquecidas, infelizmente, ao longo dos tempos, através da Idade das Trevas e outras. A verdade é que os povos nativos têm uma sabedoria, um saber estar no planeta, um saber conviver com o mundo natural, que no fundo é tudo, é isso que importa. Não interessa quantas viagens fazemos à Lua, interessa o quanto conseguimos preservar o nosso planeta. E a verdade é que não estamos a ter muito sucesso nisso, enquanto raça humana. Eu, nos meus percursos cotidianos, cada vez vejo a mancha florestal a diminuir, cada vez há mais áreas desnudadas nos montes que rodeiam o local onde eu vivo, cada vez há mais poluição nos parques, cada vez há mais cimento, cada vez há mais alcatrão e betão. Portanto, venha daí a sabedoria antiga. Voltando ao provérbio, dentro de mim existem dois lobos, o lobo do ódio e o lobo do amor. Ambos disputam o poder sobre mim e quando me perguntam qual o lobo é vencedor, eu respondo, o que eu alimento? Basicamente, é... Nós criamos a realidade. Nós somos co-criadores do nosso destino. Nós temos a capacidade de ver o mundo com amor ou com ódio. Nós temos a capacidade de ver os outros com amor ou com ódio. Nós temos a capacidade de nos vermos a nós próprios com amor ou com ódio. Nós temos a capacidade de marcar a nossa presença nesta geração, nesta vida, nesta encarnação, nesta materialização do nosso espírito com amor ou com ódio. Hoje é um dia em que houve um... ou tivemos conhecimento de um acontecimento que houve em França, em Nice, de alguém que pegou um caminhão e matou mais de 80 pessoas. um ato de ódio. O ato de amor é seguir em frente. Não fazer parte de um sistema que permite que situações destas surjam. Porque o problema não foi o acontecimento. O problema é o que levou a que aconteçam estas situações. Porque se o problema fosse aquele acontecimento, o acontecimento passava e nunca mais tínhamos que nos preocupar com ele. O problema é que quantos mais virão, quantos mais já existiram para trás. Portanto, o que nos deve preocupar é o que leva, o que alimenta esse ódio que faz acontecer esse tipo de situações. E o que alimenta esse ódio somos nós. Somos nós, enquanto seres humanos. Somos nós, enquanto responsáveis pelo mundo que cocriamos. Então, qual é o lobo que estamos a alimentar nos dias que correm? Estamos a alimentar o lobo que tem mais força. Estamos a alimentar, infelizmente, o lobo que os políticos querem que nós alimentamos. Que os religiosos querem que nós alimentamos. Que os bancários querem que nós alimentamos. Que as maçonarias e que as sociedades secretas querem que nós alimentamos. E como é que nós o alimentamos? Fazendo parte do sistema. Ou, pior do que isso, combatendo o sistema. Porque quando combatemos o sistema, estamos a alimentar mais uma vez o lobo do ódio. Então, a única forma de alimentar o lobo do amor é olhar tudo com amor. Sobretudo aquilo que mais nos custa. Não é aceitar, não é fazer parte, não é concordar. É criar, sim, um sistema alternativo. Um sistema baseado no respeito, no amor, no carinho, na compreensão, na energia pura. Como diz o Dalai Lama, não precisamos de pessoas de sucesso. Precisamos de pessoas com compaixão. Porque, de facto, cada vez mais eu sinto que existe, de facto, essa batalha entre o lobo do humor e o lobo do ódio. E durante muitos anos, as pessoas espirituais, ou pelo menos a espiritualidade que era a mainframe, a espiritualidade que era a principal, era um pouco condicionada pela necessidade de combater o mal. Ou condicionada pelo foco em combater o mal. E isso só dá energia ao mal. Porque só se alimenta o lobo do ódio. As religiões, na sua maioria, alimentam o lobo do ódio. O sistema financeiro, o bancário, o sistema político, o sistema social, o sistema educativo, todos eles alimentam o lobo do ódio. Então, está em nós. Nós que compreendemos a mensagem que está a ser passada, em mudarmos. Porque, de facto, é só essa a forma de alimentar o lobo do amor, é criar um sistema alternativo, não alimentando o lobo do ódio, que hoje é estimulado pela sociedade capitalista de consumo, ou por outra qualquer sociedade, cujo principal seja a manipulação e o poder de uns poucos sobre muitos. E isso, inevitavelmente, alimenta o lobo do ódio. Muito obrigado pela vossa atenção. Compareçam, se puderem, além dos vídeos, compareçam às rodas, aos eventos. Estou disponível para fazer atuações, performances, rodas chamânicas no país inteiro. Basta enviarem o e-mail, mariocalves, arroba.gmail.com, ou irem ao meu blog, jacatier.wordpress.com, e espero ver-vos no dia desse aí, na estrada. Grato. Grato. Grato.